Olá, meus amigos! Olha, coisas acontecem no mundo que a gente, às vezes, não pode acreditar, só vendo mesmo. Nós falamos muito aqui, ultimamente, de catástrofes naturais, de incêndios feitos através de seres humanos, temos grandes enchentes, inundações, etc, etc, mas nós estamos tendo também outras novidades, dessa vez de Portugal, sobre Portugal a gente poucas vezes tem o que falar, né? Mas nós temos agora uma empresa que fabrica vinho tinto, um vinho superior, e lá aconteceu uma coisa que fez com que 2,2 milhões de litros de vinho escaparam e criaram um rio. E nós temos nesse vídeo uma imagem desse rio, que mostra claramente a rua que se transforma num rio tinto, gente. É, na região vinícola de Anádia, em Portugal, ocorreu um incidente curioso em uma destilaria. Como resultado, milhões de litros de vinho tinto de alta qualidade correram pelas ruas. Os habitantes de São Lourenço do bairro devem ter ficado atônitos na manhã de segunda-feira, quando uma gigantesca enchente de vinho tinto percorreu as ruas da pacata vizinhança. Mais cedo, dois tanques gigantescos estouraram na destilaria Livina, nos arredores da cidade, informou o jornal local, Diário de Aveiro. Aveiro, gente, nós passamos por lá ano passado. Aveiro, muito bonito por lá. Eu, falando da cidade, já me vêm imagens na cabeça, né? Coisa bonita o nosso hotel também. Muito legal, gostei muito. E vejam só como as coisas... O mundo é pequeno, né? E, de repente, eu falo sobre a região de Aveiro. 2,2 milhões de litros de vinho tinto DOC certificado foram derramados nas ruas inclinadas da pequena cidade, no centro de Portugal, inundando adegas e banhando a cidade de Vermelho. Em seguida, o vinho ameaçou contaminar o rio Sétima, mas o corpo de bombeiros estava no local. Construiu uma barragem improvisada e conseguiu desviar a enxurrada de vinho para um campo onde a nobre gota se infiltrou. E agora, no meio do vídeo, eu tenho esse trechinho, onde vocês podem ver o vinho tinto escorregando pela rua abaixo. Inacreditável. Gente, vejam só o que aconteceu. A gente, realmente, depois de tanta inundação, de tantas catástrofes ao redor do mundo, de repente, a gente tem uma coisa bem diferente aqui para mostrar para vocês. E vejam só o que aconteceu em São Lourenço, em Portugal, gente. Realmente, se criou um rio de vinho tinto. Vejam só o que aconteceu em São Lourenço. Vejam só. Foi até que acreditou. E é bastante, hein? 2,2 milhões de litros de vinho. Vejam só. E o perigo, aqui está. Epa, este é o momento. Aquilo que um dia se esperava, veio a acontecer. O resultado, eu gostaria de vir. Vejam só, vejam só. Vejam, vejam como é que vai ficar o rio de vinho. Vejam só. Inacreditável. Tantos problemas no mundo, né? E tem outros problemas também que existem. Mas a gente precisa ver para poder acreditar, né? O que tudo pode acontecer. Vou repetir a última frase, né? Para vocês. Em seguida, o vinho ameaçou contaminar o rio Sertima. Mas o corpo de bombeiros estava no local, construiu uma barragem improvisada e conseguiu desviar a enxurrada de vinho para um campo onde a nobre gota se infiltrou. Posteriormente, os representantes da destilaria de avárias se manifestaram no Facebook. Caros vizinhos. Escreveram eles. Lamentamos profundamente o incidente que aconteceu esta manhã. Assumimos total responsabilidade pelos custos associados à limpeza e ao reparo dos danos e estamos disponibilizando funcionários imediatamente para isso. Estamos empenhados em resolver esta situação o mais rápido possível. Enfatizou a empresa. Ao mesmo tempo, a empresa agradeceu aos serviços de emergência. O incidente foi atribuído a medida extraordinária de apoio governamental aos produtores e vinícolas no contexto da crise de destilação de 2023, segundo outra publicação da empresa no Facebook. Crise de vinho, gente. Como os consumidores estão cada vez mais relutantes em comprar vinho de alta qualidade devido ao aumento do custo de vida e ao mesmo tempo a enorme capacidade excedente foi acumulada, o governo português decidiu subsidiar a destilação de vinhos em álcool industrial como, por exemplo, desinfetantes. Um vinho nobre sendo transformado em desinfetante. A esse ponto tem que chegar, né? Que triste. Que triste. Pensam bem, né? Mas é assim. Quando o normas procura o preço do produto vai lá pra baixo e não vale mais nada. Como a gente já viu muitas vezes também em outras situações. Forte abraço, gente. Mano, coração. Dessa vez notícias de Portugal uma vez também. Infelizmente, notícias tristes também. Forte abraço, até mais. Uma vez. Um abraço.